Oi meus flamingos, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Rafa Oi galera! E você não leu errado Nós vamos pintar o meu cabelo, porque olha só como ele já tá bem clarinho Então nós vamos pintar de azul aqui Só eu e ela e vamos ver como vai ficar, né? Eu tô muito curiosa E eu também tenho certeza que você tá muito curioso pra ver como vai ficar Então, já que eu presto no like, né Rafa? Basta de like, porque a gente não sabe se essa experiência vai dar certo, se vai dar errado Então eu presto no like pra gente, porque a gente merece, né? Isso aí, então vem se inscreve no canal, galera É muito importante que você se inscreva pra vir fazer parte da família de flamingos Que tá crescendo muito e muito rápido É isso aí, galera Aperta no botão de inscrever-se Isso aí, porque é hashtag 5 milhões da Ju E se a gente conseguir bater 5 milhões até o final desse ano Eu vou fazer uma loucura Com meu cabelo, com meu cenário, com alguma coisa aqui Joguei no ar, então ó Já se inscreve, chama todo mundo pra se inscrever Então ó, já vem logo fazer parte da nossa galera de Flamingo E se você quer assistir Vem comigo Meu cabelo, galera Quando eu pintei, ele tava dessa cor aqui, ó Bem escuro A gente vai deixar uma foto passando aqui na tela Pra vocês verem como é que ele tava Só que aí, deu-me na piscina Deu tomar banho, a tinta foi saindo E hoje ele tá bem claro Na câmera parece que ele tá mais escuro Mas ele tá bem claro mesmo E quando fica assim, já começam a aparecer os fios loiros Então independente da cor que você pintar Vai ter uma hora que ele vai ficar muito claro Muito ensecado E vai ficar muito loiro Então hoje nós vamos pintar com essa tinta Que a Rafa comprou na farmácia E vamos lá, Rafa Fala aí O que você acha que vai acontecer Com esses palpites aí de cabeleleira Lembrando, galera, que eu não sou cabeleleira Eu só vou aqui dar uma de curiosa Vou tentar pintar o cabelo da Ju Parece fácil aqui Fala que é só deixar 20 minutos De 20 a 30 minutos Depois de enxergar Mas muita gente pensa Que vai comprar tinta E vai dar esse resultado Não, não é assim A Ju antes de ter esse cabelo Ela foi num salão Que a gente vai deixar aqui na descrição Qual que é Se vocês quiserem saber Ela foi num salão Descoloriu o cabelo O cabelo dela ficou todo loiro aqui Tudo loiro Isso aí, não Tipo, o meu cabelo era muito escuro Tipo, o cabelo da Rafa também era muito escuro Então se você tem o cabelo escuro Mesmo se for castelho claro Tem que escorrer Porque a tinta não pega E você tem que pedir pro seu pai Pra sua mãe Pra poder pintar o cabelo, né? Você não pode pegar e pintar sozinho Isso aí Porque foram muitos anos Tentando convencer a minha mãe a pintar Também meu cabelo Ele tava bem grande Eu pintei até bastante Então Ou eu vou esperar ele crescer Pra poder cortar Pra tirar Ou eu vou ir pintando Até ele já estiver bem grande Depois resseca Fica Tem que tratar muito o cabelo Tem que ter muito mais cuidado, né, Ju? Isso é verdade Então, depois Ou eu vou ter que esperar ele crescer Pra poder cortar e tirar o azul Ou eu vou ir pintando de outras cores Até Eu tenho que cortar mesmo Porque teve uma hora que eu vou ter que cortar Então, né? Vamos lá 2019 2020 Quem sabe? Mas agora falando em 2018 A Ju vai entrar o ano com um azul diferente Um azul mais escuro que esse aqui Ó, galera Que a gente vai pintar agora Vai ficar dessa cor Veio uma luva na caixa E parece bem fácil O cabelo tem que estar lavado Seco E descolorido, hein? Não esqueçam Lembrando que eu não tô ensinando isso aqui Pra vocês fazerem em casa, tá? A gente só tá mostrando isso aqui Porque a gente sabe que vocês gostam de ver As coisas que a Ju faz O que ela tá fazendo A gente sabe que vocês gostam muito De acompanhar o que ela faz Então é por isso que a gente tá mostrando A gente não tá ensinando Até porque a gente não é profissional Então não tem como a gente ensinar isso É verdade porque pra eu pintar Descolorir tudo bonitinho Eu fui em um salão, gente A moça descoloriu Passou a tinta Lavou umas mil vezes Então Você que é criança Não pega, assim Ah, vi uma tinta ali no armário Descolora o cabelo Não faz isso sozinho Pede permissão Pede pro papai, pra mamãe Levar em um salão Aproveita que agora tá chegando o Natal Pede de presente Mas não façam isso sozinhas, ok? Até pintar com aquele spray de carnaval Pode, né? Porque sai depois Mas tomem cuidado Quando forem fazer isso Não façam sozinhos Peçam ajuda É, vocês estão estovando aqui A mesa que ela tá meio azul Meio amarela Porque a gente forrou aqui uma cartolina Pra não ter risco de sujar Porque a mesa é branca Vamos começar logo Chega de balabar Chega de enrolação Vamos começar a pintar esse cabelo, Ju E outra coisa, galera A Ju tá aqui com uma blusa preta Que é justamente pra não manchar A blusa dela Essa blusa aqui já é velhinha Então É verdade A gente tá tomando esse cuidado, Ju Fica assim um pouquinho Pra o pessoal ver, ó Porque eu acho que é assim Isso Vamos lá Veio essa luva aqui, ó Mas eu recomendo pra vocês Se vocês forem fazer Comprar uma luva Vamos lá Mas é o que temos Vamos lá Ai, eu tô muito ansiosa E depois tem que deixar com a tinta De 30 a 20 minutos E o Zé me tá se perguntando Ah, por que a gente não tá tendo que descolorir Pra eu passar o azul por cima? Gente, porque eu já descolori Eu só quero, tipo, dar uma cor a mais ao meu azul, entendeu? Isso, ela só quer reforçar Cadê a toalha? Cadê a toalha? Não precisa Sua blusa é preta Parece até um creminho Gente, eu não sei se eu tô passando certo, tá? Não me julguem Aquelas que não sabem o que tá fazendo E aquelas que topam fazer Ai, meu Deus Será que vai ficar bom? Não entendo Certeza? Não sei não Aqui, a minha frente do meu cabelo também é Descolgida A sua frente do cabelo? Vamos deixar a frente verde Pô, vai ficar mais escondendo Você veio com a sua festa Gente, dá muito cuidado, hein? Calma, mais um aí Mais um aí Não sei se eu devia ter separado o cabelo O que eu devia ter feito Mas alguma coisa não tem certo Porque tá muito difícil de entrar Mas que vai ficar Ju Melhor a gente tirar Ju Você vai continuar minha mão A cor tá ficando bonita Não tá ficando feia nada Só que eu acho que não vai ter pra tudo Tem que fazer assim, ó Pra te entrar Na verdade, eu não sei Tô falando só pra falar, né? Só pra falar alguma coisa, sabe? Ó, mas já tá Sei lá, já tá uma cor assim, né? Por isso que é bom fazer no salão Porque Pra no seu caso acontece isso A chita acaba A pessoa não sabe aplicar A chita não entra Por isso que eu recomendo fazer no salão Gente, vai dar tudo certo no final Ai, ai, ai Ou não Mas eu não recomendo A mulher que fez meu cabelo O frasquinho dela era menor que esse O negócio não acabou Tá tendo que usar o frasco todo Pra apertar meu cabelo E não tá nem entrando a tinta Porque eu não tenho a prática A mulher não sou nem metade do frasco Você tá aí acabando com o troço Eu tô muito profissional Assim, você faz uma técnica Tipo, lavando roupa Gente, se deu certo Vai ter foto no Instagram Então corre lá Pra ver como é que ficou Corre no Instagram Pra ver se deu certo Se deu certo A gente vai postar foto Pois é, né? Olha só, gente Tá tudo aplicadinho Olha Já tá dessa cor aqui E agora a gente vai esperar 20 minutos Pra ficar bem lindo Bem maravilhoso Tá? É isso aí Meus flaminhos, olha só Já lavamos E olha como ficou a cor Olha, minha amor Como ficou a cor Olha só Até aqui tá bem legal Eu não achei que ficou ruim não É, não dá pra ver muito na câmera Porque tá por igual também Escuro A gente vai passar creme Vai desembaraçar Vai secar E aí depois a gente volta Mostrando o resultado final Isso aí Vamos lá? Vamos E aí, gente Preparados? Espero ver como ficou O resultado Mas antes Calma Já se inscreve no canal E já deixa o seu like Bastante like nesse vídeo Bastante like nesse vídeo Galera, capricha no like Porque o cabelo merece Porque ficou muito legal E olha só a minha mão Isso não importa O que importa é o resultado Então Dois 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 Olha só Galera Gente Gente, vocês lembram Como o meu cabelo Tava claro Olha só A árvore passou a tinta Secou e passou a prancha Olha como ficou perfeito E ficou escuro Azul Caneta maravilhoso Olha que legal Galera Eu achei que ficou lindo Porque não ficou parecendo desbotado Ficou parecendo Que tem cor e tal Sabe? Não ficou tão Tão claro, né? Eu achei que ficou mais bonito E conforme ela vai Lavando Vai saindo Vai saindo Vai ficando mais clara Vai mudando a cor Isso aí E quando ficar loiro A gente pode voltar com o vídeo Só que pensando de outra cor E aí, Rafa O que você acha? É, pessoal Que vai decidir, né? Isso aí Então comenta aqui embaixo Se você quiser também Dar muito like Comenta aqui embaixo Pra gente saber O que vocês estão querendo Mais vídeos desse tipo Então, ó Eu não esqueço de comentar E caprichar no like desse vídeo E faz E volta aqui na enquete Qual é a próxima cor Que vocês querem, né? Que eu pedi no meu cabelo É isso aí Comenta aqui Vota aqui Vai estar tudo aqui Pra vocês poderem E eu, galera Vocês acham que eu ficaria bem? Com esse cabelo Frigio azul Que que vocês acham? Ó, ó Estilose, hein? Rafa de cabelo azul E aí? Rafa de cabelo azul Você vota sim ou não? Eu sempre faço várias enquetes Tipo essa lá no meu Instagram Em várias outras redes sociais Então, ó Me segue Vão estar todas aqui na tela É só você me seguir E também pra vocês Chegar no meu canal É muito fácil É só você clicar aqui Que eu vou te arrumar 5 milhões de vezes E eu sei que vocês conseguem, né? E se você não quer parar por aqui Que é mais versão É só clicar nos outros dois vídeos Que vão estar aparecendo aqui na tela Um big beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Uou Tchau 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 Tchau